O Boticário acaba de lançar protetores solares e no vídeo de hoje eu vim contar tudo as minhas e também as primeiras impressões do Jône sobre os protetores solares da linha Botisã Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce e bora então que eu já começo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal Onde eu compartilho com vocês as novidades das marcas Lembra de deixar o teu like registrado, já te inscreve no canal Ativa o sininho de notificações e uma coisa muito importante Deixa pra mim aqui nos comentários se tu gostas de vídeos de protetores solares Que tem bastante coisa, bastante novidade E eu posso trazer então pra compartilhar com vocês, tanto eles com cor quanto sem cor de outras marcas, né? Que eu tô falando aqui pra vocês Aí é claro também, bora ficar comigo nas outras redes sociais Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii Agora sim vamos ali pro nosso Zoom Bom gente, eu preciso antes de tudo apresentar pra vocês que eu também adquiri, né? Eu comprei estes dois protetores solares aqui que são os corporais Tanto o fator de proteção solar 50 com essa tecnologia Sonestral Que é dessa linha Botisã, o aquafluido, tá? Este aqui, gente, ele é em formato spray Tem 180ml de produto Ó, vem o spray aqui E ele é um tipo de protetor solar Que ele é uma loção, tá? Na minha opinião, assim, ele é bem loção Ele não é tão... ele não é aquele produto que tu vai simplesmente jatear, sabe? Tipo aerosol, assim, tu não vai passar um jato na tua pele E pronto, não, tu vai ter que espalhar ali Então, gostei muito da proposta Proposta loção, gosto muito Tem outros protetores solares de outras marcas Que eu conheço e uso, assim, que são incríveis Este aqui, gente, ele custa o preço cheio dele no Boticário R$79,90 E sai por R$63,90 Até o momento que eu comprei ele Eu paguei com esse desconto, tá? Fiquei... ficou, então, nesse valor de R$63,90 Se vocês quiserem um vídeo completo falando sobre ativos deles O que que eu achei Gente, assim, eu tô fazendo testes incríveis com eles, tá? Já começaram os testes aqui Tanto em mim, quanto no Jôni Bom, vocês já sabem, né? Na família inteira Eles estão testando estes protetores solares também E temos a versão, então, textura gel creme Que é, assim, uma versão mais tradicional Digamos, em bisnaga mesmo Ele tem fator de proteção solar 30 E este aqui tem outras apresentações, tá? Tem o fator de proteção solar 50 e 70 Eu que escolhi ali na hora de adquirir O fator de proteção solar 30 Porque eu sei que normalmente Quem testa aqui, tanto no YouTube Quanto nas outras redes sociais O pessoal sempre compra com o fator de proteção solar mais elevado E aí eu comprei o 30 pra ver Que, enfim, tava com vontade de comprar o 30 Ele tem textura gel E eles dizem, gente, que são resistentes à água e suor Antienvelhecimento, fácil de espalhar Toque seco 200 gramas de produto Mesmo valor, gente Preço cheio, R$79,90 O valor que eu paguei na loja do Boticário R$63,90 Muito bem Agora vamos passar Pros protetores solares Que eu quero mostrar pra vocês Que o Jôni fez o teste de um deles Já fez o teste Já está utilizando esse produto Vocês vão ver hoje no vídeo E assim, gente Vou dizer pra vocês, tá? Realmente um produto que surpreendeu o Jôni Agora, neste momento aqui com vocês É que eu vou utilizar pela primeira vez o meu Mas eu trouxe as duas versões pra casa Ó, que são essas duas versões aqui Quais são as diferenças principais deles? Um deles é o anti-sinais do envelhecimento E o outro o anti-oleosidade Então assim, gente O que eu vou fazer com vocês, tá? Pra tentar ver se eu consigo sentir essa diferença Eu vou passar de um lado do rosto o anti-oleosidade Do outro lado do rosto o anti-sinais do envelhecimento Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês Eles têm 40ml de produto, tá? E assim O anti-sinais do envelhecimento Ele diz que é Textura fluida aquosa Pra todos os tons de pele Reduz a aparência de linhas de expressão Preserva o colágeno e com toque seco Gente, reduzir a aparência de linhas de expressão Todo protetor solar vai auxiliar Porque ele vai aí prevenir o envelhecimento, tá? Protetor solar facial diário Com proteção alta, né? Elevada Esse daqui, então Eu adquiri o fator de proteção solar 30 E esse aqui tem em duas versões Que inclusive eu ganhei lá no Boticário O sachê Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que tem o sachê do fator de proteção solar 70 Então assim Caso vocês queiram que eu teste Eu posso trazer sim o 70 Não vejo assim que vai ter muita diferença É só realmente o fator de proteção solar E o que mais que eu preciso contar pra vocês? Vamos lá Ao que que contém aqui neste protetor, tá? Ele contém niacinamida Gente, os ativos dele realmente assim Presta atenção aí Porque vale muito a pena Ver o quão incrível o Boticário fez De ativos esse produto Eu achei, eu fiquei realmente impressionada Quando comecei a ler a fórmula Ele tem niacinamida Que vocês sabem que auxilia tanto no controle da oleosidade Quanto no clareamento de manchas O Panthenol Que é sensacional pra pele A Carnosina Que pode auxiliar sim no controle da oleosidade Ainda mais combinada com a niacinamida A Cássia do Senegal Glicina Que são antioxidantes O Bisabolol Que é um ativo calmante Aliás, gente Bisabolol também A gente já viu No protetor solar Se eu não me engano Foi da Neutrodina Que eu fiz um vídeo aqui no canal E falei também que contém Bisabolol Glicerina Que vocês sabem que é um humectante A Sarcosina Que é um aminoácido Do extrato de canela da China Que tem ação antioxidante Antimicrobiana E adstringente Óleo de moringa Que tem ação antisséptica Vitamina E Que também tem Que também é Um antioxidante Eu e minhas colas aqui Pra contar pra vocês Joyce, qual é a diferença De ativos De Do anti-oleosidade Pro anti-sinais Do envelhecimento Gente Nenhuma, tá As fórmulas São completamente iguais E tem mais, né Eles são, ó Ambos Veganos Deixa eu colocar aqui Pra vocês poderem ver Focar bem aqui na câmera Eles são veganos Dermatologicamente testados E oftalmologicamente testados Mas lembrando o seguinte Gente Eu, por exemplo Eu tenho protetores solares Que são os queridíssimos De muitas pessoas E que nos meus olhos Não param, gente Assim Eu fico lacrimejando direto Então Isso é um ponto Que realmente Vai de pessoa pra pessoa, tá Vai de pele pra pele Os olhos ali Vão ficar sensíveis ou não Então Realmente assim Eu gosto de deixar isso claro Aqui pra vocês Porque eu sei que às vezes A gente fica com aquela dúvida, né Ai, mas É bom pra Joyce Será que vai ser Vai ser bom Vai ser maravilhoso pra mim De repente Tu utiliza o produto E não é aquilo tudo, né Então, enfim Trago aqui Pra que vocês realmente saibam Falei pra vocês, né Que ambos Tanto o Anti-oleosidade Quanto o Anti-sinais do envelhecimento Tem Outras duas apresentações Que é A apresentação do Fator de proteção solar 70 Então tem 30 e 70 De cada um deles, tá E aí, gente Eles vêm assim, ó Nessa bisnaga aqui Que eu acho muito prática De ser transportada Até porque protetor solar Necessita retoque Durante o dia Então É muito bom pra gente Colocar ali na bolsa Na necessaire Enfim E aí eu vou mostrar pra vocês Então As texturas E vocês vão ver Que são exatamente iguais Eu não falei valores, né O preço cheio do facial Custa 69 e 90 Eu paguei por eles 51 e 90 Cada um, tá Ó, gente Se ele fica parado aqui, ó Só queria deixar assim Pra vocês verem Ele é tão aquoso Que ele já escorre, tá Então ele já sai assim Da bisnaguinha Eu sei porque o Jôni Já Já molhou aqui Já pingou a bancada Enfim, né Ele tá assistindo esse vídeo E dando risada Mas é verdade Ó, eu vou mostrar pra vocês Que o anti-oleosidade É a mesma coisa, tá Só vou colocar aqui Do ladinho Pra que vocês possam ver Aqui, ó Ele também A gente nem pode virar Muito assim A bisnaga Que já cai O produto Bom Gente, nós tivemos aqui Outros protetores solares Que eu falei Nesse Nessa mesma textura, né O que eu gosto muito Aquele, por exemplo O invisível Da L'Oreal É um que eu gosto muito E que eu sempre falo Pra vocês aqui Já aproveitei aqui Pra espalhar No dorso da minha mão Nos dorsos, né Nossa, gente Mas tem uma fragrância Bem aparente, tá Bem aparente Como eu disse pra vocês Minhas primeiras impressões Primeiras impressões do Jôni E vamos lá, então Vamos à aplicação Do produto na pele Que é o que eu quero Testar aqui Pra contar pra vocês Se vocês quiserem, gente Vídeos de 30 dias de uso Se vocês quiserem Mais tempo de uso Me contem aqui Nos comentários Digam pra mim O que vocês gostam De saber sobre Protetores solares Isso é muito importante Pra que eu traga aqui Então Em vídeos pra vocês Agora aqui Deste lado de cá Eu vou aplicar O antissinais, tá Então vamos lá Eu vou Deixa eu mostrar aqui Ó Vou aplicar O antissinais, tá Tá de cabeça pra baixo, gente Mas é porque se eu virar Realmente vai cair O que que acontece Esse protetor solar aqui, gente Ele é um protetor solar Que pra aplicação Assim, correta, tá Tu precisa encher Três dedos Mas assim, gente Três dedos Bem cheios Bem completos Pra uma aplicação aí Perfeita na pele De vocês Pra realmente Termos, né Essa proteção Eu vou aplicar De um dedo aqui Só porque eu vou aplicar De um lado De um lado do rosto Um produto E eu vou colocar, gente Bem próximo aos olhos aqui Pra ver o que que vai acontecer, tá Eu digo pra vocês Que isso é algo bem arriscado Com relação aos meus olhos Porque Eu vou dizer pra vocês assim Estraga meu dia, tá Consegue estragar o meu dia Se eu passo um protetor solar Que Que me dá Aquela alergia nos olhos Né E eu sei que muitas pessoas Também compartilham disso comigo Porque realmente assim, gente Nossa É horrível É horrível quando Um protetor solar Irrita os olhos E eu tô tacando aqui Pra contar pra vocês, né Enfim Gente, assim, ó O anti-oleosidade, tá Não Eu passei o anti-sinais Nossa Eu passei o anti-sinais Assim, gente Eu vou passar mais Eu vou passar mais aqui no rosto Deixa eu fechar aqui Pra não Vazar tudo Porque Olha, gente Ele é muito seco Nossa Ele é bem sequinho na pele Interessante o seguinte, ó Eu tô aplicando Vocês viram que eu tô na segunda camada, né Deixa eu tirar um pouco aqui da boca Eu tô na segunda camada E percebam que eu tô esticando ele E ele realmente, ó Não deixa rastro branco Achei bem interessante, tá Bem interessante Até o momento Gente, assim, ó Até o momento não esfarelou na minha pele Eu quero dizer pra vocês Que eu sou aquela pessoa Que a pele tudo esfarela, tá Tudo na minha pele esfarela Tudo Quase tudo esfarela na minha pele Então, assim Eu sou uma pessoa que vou dizer pra vocês Se tu quer saber se o produto esfarela Bota em mim Que ele Provavelmente vai esfarelar Mas é verdade Enfim Olha aqui, gente Bem Olha aqui Aqui no nariz, gente É onde eu passo o dedo E esfarela Quando um produto esfarela E aqui, ó Nesse contorno A gente chega a fazer rosquinha Quando o produto esfarela Olha que linda A luminosidade do produto Gente, eu gostei muito, tá Eu gostei muito desse protetor solar Eu gostei muito Vamos lá Nem usei ainda E já tô dizendo que gostei muito, né Nem sei o que 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 ele vai Qual será o desempenho dele na minha pele E agora, então Vamos lá Que eu vou Aplicar aqui Do outro lado No Outro lado do rosto Eu vou aplicar aqui Tô aplicando já O anti-oleosidade, tá Vou pra segunda aplicação Já que eu fiz de um lado Eu vou fazer do outro É, gente Esse aqui, ó Tu já sente Quando tu espalha na pele Que ele já Sabe Já fica bem mais seco Eu já sinto assim Que realmente Ele já é Bem Bem, bem, bem Mais sequinho na pele, tá Assim Como é que eu vou explicar pra vocês Tu vai passando Tu já vai sentindo Que vai travando o dedo Sabe Mas assim Sensações, tá Esse aqui Gente, nem acabei Praticamente de passar O protetor E olha Tanto um quanto o outro Muito bonitos na pele Não fica mesmo Com aquela Camada, né Esbranquiçada Que eu acho que incomoda Não só a mim Mas como a maioria das pessoas Se incomodam com isso Que fica assim Aquela Aquela película branca, né Olha Gente, assim, ó Sensacionais, tá Sensacionais Ambos os produtos Assim Realmente Muito, 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 muito Muito interessante Assim, ó Aqui Vou mostrar pra vocês Que isso é interessante Eu digo pra vocês Que quase tudo esfarela em mim, né Aqui, ó Gente Leve esfareladinha, tá Mas isso pode ser por conta De algum produto Que tenha ficado aqui No meu rosto Enfim Não vamos levar isso Em consideração Porque Se ele realmente, ó Esfarela aqui Nos cantinhos do nariz Aí É que pra mim Realmente tem problema, tá Mas como eu disse pra vocês Gente, assim, ó É muito difícil Um protetor solar Não esfarelar em mim, tá E eu percebi isso, assim Fazem Alguns meses até Que Que, tipo Eu tenho uma busca incessante Por um protetor solar Que não esfarele Aliás Eu já achei uns Três ou quatro, tá Mas enfim Bom Essas aqui, então Assim, ó Minhas primeiras impressões Posso dizer pra vocês Que estou Encantada por esse produto Ao longo do dia Eu venho, então Fazer aqui Trazer updates pra vocês Sobre os Dois protetores solares, né Lembrando que No lado direito Aqui, né Do meu lado direito Eu estou utilizando O anti-oleosidade E do meu lado esquerdo O anti-sinais Assim, ó Gostei muito, tá, gente Aqui Sentindo assim, ó Esse lado aqui Tá um pouquinho mais seco Do que esse Mas assim, gente Eu vou dizer pra vocês, tá Não vejo diferença Entre um e outro Assim, na pele Textura também Tudo Muitíssimo Semelhante E vambora, então Conferir as impressões Do Johnny Oi, pessoal Hoje eu vim aqui Falar pra vocês Das minhas primeiras impressões Do protetor solar Da Boticária O que que ele promete Antioleosidade Controle da oleosidade Ao longo do dia Não obstruir esporos E toque seco Vamos ver se Se faz isso Que promete Você sabe Que o meu preferido É o da Suncut Mas por Questão de preços Né, pessoal Ele é um asiático E E é muito caro É caro É bom Mas é caro Vamos ver o que Que acontece, tá Tô indo pro sol Trabalhar agora E vou experimentar Pra dizer pra vocês A sensação O que eu não gosto Como eu tenho a pele Muito oleosa É que ele escorra Nos olhos, tá Eu uso óculos E isso me incomoda Muito O Suncut Não acontece isso Vamos ver Esse do Do Boticário Do Boticário Pessoal Eu coloquei bastante Tá Como vocês viram É A sensação dele A fragrância Não Não me incomoda Não Não senti assim Nada Forte É Por enquanto Não arde nada nos olhos Tá Não fui pro sol ainda Né Apesar de que Apesar da quantidade Que eu coloquei Ele tá sumindo Na pele Acho que Que promete Que o toque seco Aqui Acho que vai dar certo Tá O primeiro quesito Vamos ver Como é que vai ser No sol Tá pessoal Vocês veem que ele não Ficou esbranquiçado Tá Sumiu Na pele Sumiu Não tá Minha pele oleosa Cola um pouquinho Tá Talvez daqui Mais alguns minutos Suma tudo Mas A princípio Não tá Com a pele branca Tá o toque seco Acho que vai funcionar Se funcionar É uma ótima dica Tá Pelo valor Né Com relação ao Suncut Que é o meu preferido E esse Vocês encontram Em todas as lojas Da Boticário Valeu pessoal Até a próxima E eu espero muito Que tu tenhas gostado Desse vídeo Que esse vídeo Tenha sido útil Pra ti E das nossas Primeiríssimas impressões Da linha Botic Sun Aqua Fluido Do Boticário Tanto o protetor solar Anticinais do envelhecimento Quanto o Anti oleosidade Gostei muito Gente Assim ó 40ml de produto Um valor bem interessante Enfim Deixem pra mim Aqui nos comentários O que vocês acharam Me contem tudo Se vocês já estão utilizando Se querem utilizar Se vocês querem O vídeo Dos protetores corporais Deixem tudo pra mim Aqui nos comentários Se tu gosta desse tipo De conteúdo por aqui Lembra de deixar O teu like registrado Já te inscreve no canal Ativa o sininho De notificações E antes de ir embora Do vídeo Lembra de deixar Aquele teu amor Aqui pra mim Aquele teu coraçãozinho Por hoje é isso Gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau